Tu está vendo aquela morenita, no rodeio causando camiga Vodka não é sua bebida, com ela é só champanhe pra cima De curtição ela é fã, já postou foto até no Instagram Hoje ela já não está mais sã, e só volta pra casa amanhã Sorteira de carteirita, não é fácil conquistar a menina Que na pista ela hipnotiza, dançando com a sua amiga Uma vem jogando para baixo, e a outra jogando a limba O corpito já está embrasado, e as duas na maior sintonia Uma vem jogando para baixo, e a outra jogando a limba O corpito já está embrasado, e as duas na maior sintonia Me dediquei, dei de tudo pra ela Dei amor e carinho, tratei como uma donzela Mas nunca que tá bom Mas nunca que tá bom Se você dá amor, a pessoa te esnova Se você dá carinho, ela te ignora Fica fácil pra ela Fica fácil pra ela Ó, a base é no refrão, tá? Hoje eu cansei, me joguei no Mandela Eu não tô nem aí, eu quero que se foda ela Hoje eu cansei, me joguei no Mandela Eu não tô nem aí, eu quero que se foda ela Ó, ó, ó Gato preto tá na voz Mais uma do vilão Aqui ele fica Vem, vem Essa letra é pés novinha Descer até o chão Quero ver você novinha Fazendo flexão O gato preto tá chegando Com a nova do verão Então desce e vem novinha Fazendo flexão Primeiro tu pega E seca, segura, tu pega E clica, terceira, se raspa Xeré, caí em cima da nossa pica Primeiro tu pega E seca, segura, tu pega E clica, terceira, se raspa Xeré, caí em cima da nossa pica Bota essa patuca Especialmente pras meninas Bota essa patuca Especialmente pras Primeiro tu pega E seca, segura, tu pega E clica, terceira, se raspa Xeré, caí em cima da nossa pica E clica, terceira, se raspa Sou eu novamente, Kikirônico na voz Se eu quero ser pedrada Para, para na posição Mexe esse rabetão Para na posição Mexe esse rabetão Eita menina, tu me deixa louco, faz a posição Eita menina, tu me deixa louco, faz a posição Pode balançar o bumbum Pode balançar o bumbum Pode balançar o bumbum É o que o KM que manda pra tu Segura que essa é estouro Vai chegar na pista logo mesmo Obrigado Fudeu, mantinha